Bom pessoal, já fui no mercado, já fui na farmácia Vou deixar filmando aqui só pra vocês verem um pouco aqui das aldeias Vou passar aqui por... Pelo meio de algumas aldeias Vou botar aqui no Sport de novo Vamos aproveitar um pouquinho pra gente sair de casa, né? Por aqui, por aqui, não, é a outra Agora, já era por ali Ó, deixa eu voltar Tchau, tchau. Tudo no asfalto, pode ter um ou outro asfalto piorzinho, mas tudo no asfalto. Vou passar aqui em meio a algumas 10 a 15 aldeias. Vou passar aqui em meio a chaleia. Tchau. Aqui é só para quem conhece. Não são os que conhecem muito bem também não. Tchau. 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 Já passei aqui para a esquerda. Vamos para a esquerda. No meio do mato, um caminho no meio do mato com guarde-reio. Não tem guarde-reio em nenhum lugar que precisa no Brasil. Não tem guarde-reio em nenhum lugar. Não tem guarde-reio em nenhum lugar. Tchau. Tchau. Vamos lá. Ainda consegui errar o caminho. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Bom, aqui eu deixo vocês. Valeu, um abraço e tudo de bom.